Essa semana, mais um acidente aéreo aconteceu, dessa vez em Belo Horizonte. Dados da ANAC apontam que os acidentes que envolvem o setor têm aumentado. A pergunta que fica é, quais os principais problemas estão envolvidos em voos particulares? Veja a resposta dessa pergunta no Revista Dessa Semana, que vai mostrar também a arte do grupo corpo. E ainda um fotógrafo apaixonado por registrar a arte dos palcos. Sexta, às 8 da noite, eu espero você. Até lá!